O que falar sobre a final, primeiro é manter a tranquilidade, preparar da melhor maneira possível o meu time, nossa equipe, para buscar o triunfo e ser campeão. A gente sabe da força do adversário e com certeza ter o máximo controle possível porque futebol não é aquilo que aconteceu lá. A gente tem uma outra visão sobre o futebol e cabe a nós prezar pelo lado esportivo e não por aquela situação. Eu acredito que por tudo que aconteceu vai ser um jogo mais controlado. Eu torço para isso e que o futebol possa vencer. Logicamente o Bahia.